Olá, meus queridos! O vídeo que tá vindo aqui, ó, tá supimpa, hein? Nós vamos ver aquele caso clássico de pessoas que chegam falando exatamente o que a gente quer ouvir. E aí, como que você liga os alertas? Que tipo de coisas que as pessoas acabam falando e que a gente acaba caindo? E depois, e essa pessoa só tava me iludindo? Aí ela pegou, me usou e simplesmente sumiu, foi embora? E se foi isso? Se a pessoa me usou, sumiu e foi embora, como que eu ajo agora? Como que eu me posiciono diante disso? Eu me sinto uma pessoa idiota? Eu vou ficar sempre me reduzindo ou eu vou crescer a partir disso? Vamos acompanhar? E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar pra você da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. As informações estão todas aqui na descrição do vídeo, assim como as informações também dos meus livros, dor de amor tem jeito, teu amor próprio te salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela, que diz assim, Olá André, tudo bem? Tudo? Primeiramente, parabéns pelo seu canal no YouTube, é sensacional o seu trabalho, muito obrigado. Quero compartilhar com você uma situação que estou vivendo no momento e gostaria do seu ponto de vista. Tenho 34 anos e em novembro de 2021, fui abordada por um homem de 45 anos por uma rede social, LinkedIn. Sabe que eu nunca usei essa rede social e eu nem sei qual a vantagem dessa rede social. Preciso dar uma fuçada nisso. Como trabalhamos na mesma empresa, eu no Brasil e ele no país vizinho, não vi problema em aceitar ele na minha rede de conexão. Ele começou a puxar assunto comigo sobre nosso trabalho, até que me passou o número de telefone dele para que eu o adicionasse no WhatsApp. Começamos a conversar pelo WhatsApp por dias, e em uma dessas conversas ele me perguntou se eu estava saindo com alguém e disse que gostaria de saber porque estava muito interessado em mim. Eu respondi que não estava saindo com ninguém e a partir daí não conversamos mais sobre trabalho. Ele começou a me contar sobre a vida dele, que era divorciado, tinha um filho, inclusive me mandou fotos dele com o filho, e já havia dois anos que não se envolvia com alguém, porque se dedicou ao filho e a estudar, e que já estava na hora de conhecer alguém. Hum... Hum... Tem cheirinho estranho aqui. Dois anos que não se envolve com alguém, alguém que chega junto assim numa rede social, como o LinkedIn, que é uma rede mais para trabalho, não é? São informações de trabalho. Eu não conheço mesmo, mas sempre que me apareceu sugestões de LinkedIn, que eu clicava em nome de alguém que aparecia LinkedIn, era sempre sobre coisas profissionais. Enfim... Fala... Ah, bem, não. E está com lorota esse cara, hein? Está querendo criar imagenzinha de que não me envolvi com ninguém há dois anos para me dedicar ao meu filho. Hum... Eu, como sempre gostei de homens mais velhos, também fiquei interessada nele. Ele soube me envolver, dizia que se desse certo tudo entre nós era para eu pedir transferência na empresa para o país que ele reside para morar com ele. Gostaria de ter mais um filho comigo? Não. O cara está falando tudo isso sem te conhecer pessoalmente e você pedir transferência, morar no país dele. Vocês trabalham na mesma empresa. que ele quer ter mais um filho com você... Ih... Bem... Nossa... Você, meu bem... Você que já está esperta, calejada para essas coisas, não ligou alertas aí, tipo... Sabe? De bomba nuclear. Meu Deus do céu, gente... Perigo iminente de ataque nuclear, gente... Bem... Alerta ligado aqui, total. Combinamos viagens juntos, já me chamava de amor. Uh... Alerta, alerta, alerta. Ele dizia tudo que uma mulher gostaria de ouvir. Esse é o problema. E eu queria viver tudo isso que ele estava me oferecendo. Quando foi no início de dezembro de 2021, ele veio ao Brasil, ele teve um voo para o Rio de Janeiro. Detalhe, ele é piloto de avião na empresa que trabalhamos. Hum... Gol. Azul. Hum... Latam. Curioso. Fui até o Rio para nos conhecermos e passamos o dia juntos. Foi tudo ótimo. E combinamos que em janeiro, ele iria pedir um voo para São Paulo para nos vermos novamente. Hum... Ele ia pedir um voo para ele fazer... Ele ser piloto de um voo para São Paulo. No outro dia, ele ia voltar à noite para o seu país. Achei estranho que ele nem me mandou mensagem de bom dia. Hum... Depois que transou, vai começar a fugir. Coisa que ele fazia sempre e no decorrer do dia também não conversamos. E ele sempre online no WhatsApp. Ele voltou para o país dele e só no outro dia de manhã me mandou um bom dia. E ficou apenas nisso. Aí que tudo começou. Eu mandava mensagem, ele não respondia. E quando respondia, dizia estar ocupado. Que estava voando muito e não podia conversar. Mas o fato dele ter muito voo nunca impediu dele me mandar mensagens diariamente. Mas enfim... Mas enfim não, bem. Enfim não, bem. Aqui já está claro. Está mais claro que o sol. Nossa, aquele sol que está ofuscando a visão de tão claro que está. Parou de me seguir no Instagram e passou uma semana e nada dele querer conversar comigo. Até que um dia ele respondeu uma mensagem que mandei e perguntei se algo aconteceu. Ele disse que não, só que não havia necessidade de conversarmos diariamente, que queria ir aos poucos e que não entendia essa minha ânsia por resposta. Olha lá, ó. Agora já começa jogar a culpa. Faz o mecanismo de você começar... Gente, eu estou sendo abusiva. Nossa, eu estou sendo uma stalker. Meu Deus, eu estou perseguindo ele. Nossa, por que essa ânsia sua por resposta? Bem, simplesmente porque eu simplesmente estou tendo como comparativo o jeito que você me tratava antes de me levar para a cama, seu bosta. André, nem de longe o homem que estava falando comigo naquele momento parecia o que conversava comigo antes de nos conhecermos. Olha lá, está vendo? É isso que eu estou falando. Simplesmente... Por que essa ânsia de resposta? Simplesmente porque eu tenho como comparativo o jeito que você me tratava antes de me levar para a cama. Aí, ó. O homem que estava falando comigo agora é simplesmente o outro. Não tem nada a ver com aquele que falava comigo antes de me levar para a cama. Fiquei arrasada e concordei que deveríamos ir aos poucos e não mandei mais mensagens para ele. Até que no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, eu, muito idiota, mandei um Feliz Natal para ele. É, foi idiota mesmo. Mas assim, Quem de nós que nunca foi, né, meu anjo? E ele simplesmente não respondeu e ainda excluiu o meu número da lista de contatos dele. A foto dele não aparecia mais para mim no WhatsApp. Esse homem é casado. Esse homem é casado. Por isso que te excluiu do Instagram e agora, na noite, na véspera de Natal, chegou lá, vai ver aquele... Nossa, o que essa mulher está mandando mensagem para mim agora? Excluiu. Ele é casado, esse homem, bem. Fiquei tão chateada, pois não fui eu que fui atrás. Ele que me abordou por uma rede social que nem serve para esse tipo de coisa. Eu estava bem em paz, vivendo minha vida. Aí ele vem, me ilude, usou, descartou. Se não queria mais, era só me falar, até porque ninguém é obrigado a ficar com alguém que não queira. Cadê a responsabilidade afetiva das pessoas? Bem, de algumas, né? Porque tem gente que tem muita responsabilidade afetiva, tá? Então, não vamos generalizar. Mas tem gente, meu bem, meu bem, tem... Esquece. Tem gente que vai fazer tudo isso aqui, ó. Mas vai... Nossa, isso aqui é o... Ai, dá raiva, não dá? Porque é o que você está falando. Para que fazer tudo isso? Por isso que eu digo, liguem o alerta. A pessoa vem e fala tudo aquilo que você quer ouvir. Golpista é assim. Os caras não vêm, não te oferecem o melhor produto do mercado, as melhores taxas, não é assim? Hã? Tinha um conhecido meu? Conhecido mesmo assim, conhecido até de longe. Mas... Conhecido de longe, mas que de vez em quando, tipo, ele tinha muita confiança em mim para perguntar as coisas. Então, às vezes, me mandava um ensaio. e um dia, ele mandou, ai, André, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu estou querendo financiar, fazer um empréstimo, porque eu quero comprar uma moto e não sei o quê. E, assim, olha, essas taxas de juros. E, tipo, mandou uma tabelinha lá de como era a taxa de juros do empréstimo que ele ia fazer. E aí, eu falei assim para ele, nossa, mas essa taxa está excelente, né? Então, tipo, mas você está, está falando com a moça? Não, estou falando, tal. Gente, e, assim, eu não vou saber explicar de jeito, porque já faz um tempinho isso aí. Mas, do jeito que ele me falou, para mim, ele estava lá dentro do estabelecimento comercial. Você entendeu? Tipo, dentro do banco ou dessas, desses negócios de empréstimo aí, sei lá, BV, esses negócios de empréstimo que tem por aí, né? Créditas, não sei das quantas. Para mim, ele estava lá dentro da agência. Tinha entrado, falado com a moça, aí saiu para decidir e estava com a tabelinha que a moça tinha dado para ele das taxas. Na minha cabeça, era isso. Eu falei para ele, nossa, essas taxas estão excelentes, tal, mas aí, lógico, tem que analisar o contrato, tal, não sei o quê. Bom, aí depois, mais tarde, ele manda mensagem assim para mim. Nossa, então, André, agora, o empréstimo estava quase sendo concluído, aí travou lá, porque, tipo, eu precisava dar uma entrada de 500 reais, aí eu dei a entrada de 500 reais, e agora, está falando que eu tenho que dar mais 250 reais, porque senão vão mandar meu nome para o SPC. Eu falei, não, peraí, gente, como assim? Você teve que dar uma entrada de 500 reais num empréstimo? Está fazendo empréstimo, tem que dar a entrada de 500 reais? Não estou entendendo isso. Escuta, querido, mas onde que é? Em qual banco que é isso? Não, é online. Eu falei, não, pera lá, querido. Pera aí, querido. Você, onde você achou esse negócio? Ah, eu joguei no Google. Não, você jogou empréstimo no Google, é isso? É. Aí apareceu o primeiro link lá no Google, você clicou, apareceu, e dali você foi para o WhatsApp? Isso, aí a moça começou a conversar com ele. Falei, querido, isso é golpe. Perdeu bem, perdeu 750 reais. Os 500 que ele deu de entrada, os 250 para o nome não ir no SPC, não sei o nome, ou seja, perdeu 750 reais, um cara que, coitado, estava apertado, por isso que estava atrás de empréstimo. Então, o que que eu estou, por que eu contei toda essa história? Para te falar, gente, a pessoa fala exatamente o que você quer ouvir. Ai, faz dois anos que eu não me relaciono com ninguém, para cuidar do meu filho. olha que pai perfeito, você poderia pedir transferência da empresa para vir para cá. Nossa, ele está querendo algo sério mesmo. Olha, já está falando, me chamou de amor. se fosse eu na história, não que eu sou o bonzão, não, pelo amor de Deus. É que, experiência de tanto atendimento, mas se a pessoa fala que está dois anos sem se relacionar, eu já ia desconfiar. Não vou duvidar, porque tem gente que fica mais tempo que isso sem se relacionar. Quatro anos, cinco anos sem se relacionar. Mas por ser um homem que é piloto, viaja, fala que está dois anos sem se relacionar, eu ia dar uma desconfiadinha. Falou que, para se dedicar ao filho, pode ser verdade. Vou duvidar de um pai assim? Não. Mas a hora que fala, para eu morar com ele, sem nem ter me conhecido, pessoa, bem, essa eu não caía, não. Me chama de amor. Bem, aí azedou mesmo. Então, pessoas, liguemos o alerta. Os golpistas, eles falam exatamente o que a gente quer ouvir. E eles vêm com propostas maravilhosas. a tabelinha, a tabelinha de juros. Quando você estiver escutando coisa muito agradável, lembra do Andrezinho te falando, a tabelinha de juros. Quando eu vi a tabelinha de juros, que eu achei que a pessoa tinha entregue para ele de maneira física, falei para ele, nossa, mas está muito boa isso, essa taxa está maravilhosa. A tabelinha de juros, eu quero que você me veja buzinando no seu ouvido, a tabelinha de juros. Vem, faz mal e vai embora. É isso? É. É. Querida, é exatamente isso. Você joga no Google, acha uma empresa de empréstimo, vai lá, conversa, a pessoa vem, te oferece, e vai embora. Some, desaparece bem, porque ele nunca mais conseguiu falar naquele número do WhatsApp depois, viu? Nunca mais. Então, é desse jeito mesmo. Vem, faz e vai embora. Isso. é desse jeito. Sinto-me uma idiota por cair na conversa dele. Vem um cara de outro país para tirar minha paz aqui. Meu anjo, não tem também. Foi idiota? Foi. Mas como eu disse, quem que não foi? O meu amigo, amigo não, conhecido, que caiu no negócio do empréstimo. Se sentiu idiota? Sentiu. Aprendeu? Aprendeu. Vai ver. Depois ele comprou um carro e tal, mas vai ver como ele foi fazer o empréstimo para comprar esse carro e tal. Aí fez tudo certinho. Então, aprendeu? Aprendeu. Então, gente, não nos reduzamos. Dá raivinha? Dá. Não é que dá raivinha, dá raivona. Dá raivona. A gente não deseja que o avião do homem caia, porque vai ter muito passageiro. Mas se ele estivesse num teco-teco, só ele, bem, você fala, ah, podia dar um raiozinho ali, né? Naquele, na helicinha do teco-teco. Ai, não, gente. Não, morte, não. É, não, eu só estou zoando, porque morte, eu não... Ai, não, morte, doença, ai, não. Não, não, é de verdade, não estou fazendo papel bonitinho, não, aqui. Morte, doença, no meu coraçãozinho, não desejo pra ninguém, não. Mas, dá raivinha e dá vontade de a gente ver a pessoa pagando, né? Tipo, se lascando na vida. Se lascando, dá bem, normal, somos humanos. Então, assim, a gente aprende. Normal eu sentir raivinha, normal eu sentir raivona, normal eu sentir esse desejo de querer ver a pessoa pagando, o que a gente só não pode é ficar prisioneiro desse desejo. Então, assim, parece que a minha vida não anda se eu não ver ele se ferrando. Hum, aí é problema. Então, eu sentir essa raivinha, esse desejo de ver a pessoa se ferrando, é normal. Mas, se isso vira uma paranoia, a ponto da minha vida ficar travada, porque eu vejo que a vida do outro está acontecendo, e nada de ruim supostamente não está acontecendo a ele, hum, aí quem está se lascando sou eu. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar as aprendizagens, vamos tirar as lições, eu agora estou amadurecido diante disso, ele que vive a vida dele, se a vida vai se encarregar, aí é problema dele, mas eu vou viver a minha. Mais uma vez, obrigada pelo seu trabalho, você ajuda muitos homens e mulheres a seguir em frente. Muito obrigado, minha querida. Meus queridos, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, muito obrigado, beijo no coração, e é claro, um forte abraço.